Essa história, essa lenda, é nossa. Podemos mudar o mundo e com isso o futuro. Eu sou você e você sou eu. Leve isso consigo pra onde você for. Você pode matar Skull Face. Mate. Matar Hewie. Você pode queimar o mundo inteiro. Mas você nunca me trará de volta. Nós. Já estamos todos mortos. Nós existimos. Fora da lei. Eu não escolhi ficar em silêncio. Queria que tivesse um idioma pra compartilhar o que sinto. O último parasita. Ele conhece o seu idioma. Acorde logo, meu velho amigo. O tempo está acabando. Ainda não acabou. Por favor, me deixa sair. Me mate. Culpado das acusações. Eu estou queimando. Essa vida ainda atormenta você. Eu nunca te esqueci durante esses nove anos. Mas eu vou ter que esquecer agora. O Big Boss que vai pro inferno. Eu vou fazer o fantasma e os filhos fortes o bastante pra acabar com ele. Não pode fugir dos seus fantasmas mais sempre. Agora você se lembra quem você é e o que precisa fazer. E aí, jogadores. Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um jogo gratuito da PSN aí. E não é um jogo qualquer, galera. Pessoal, está liberado do Metal Gear Solid. The Phantom Pain. Que jogasse. Não teria o que falar sobre esse jogo, meu. O jogo é excelente. Gráfico maravilhoso. História envolvente. Embora seja uma história bem complicada. Aconselho vocês. Se der. Pra vocês abaixar o Metal Gear Solid. Ground Zero. Que ele veio gratuito na PSN também. Mas não sei se está liberado ainda. Porque aí vocês vão entender a história melhor. Mas se não der. Beleza. Esse jogo aqui, galera. Eu fiz um detonado dele no canal. Está na aba lá. Detonados e lives. Se tiver interesse em ver lá o conteúdo. Visite lá que está bem legal. Beleza? Mas eu vou deixar vocês aí com o gameplay. De algum episódio que eu fiz aí do detonado. Espero que vocês gostem. É isso aí. Valeu. Beleza? Vamos lá então. Beleza. 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 Opa! Nossa, isso aí não é um furocotivador normal não! Nossa, isso aí não é um furocotivador. Vou levar até baixo. Cadê Amor com o Olha lá. Olha lá. Olha só, mano! Essa ideia, ela tá catarolando. Claro, ela me viu. Pô, mano. Tô vindo, filho. Caiu! Ah, tá viajando no arco-íris, é lá, mano. Que da hora. Acertei. Nossa, mano. Ela tá no arco-íris de novo. Ela tá no arco-íris de novo. Peguei. Puta, eu matei. Vai matar ela, mano? Tá louco? Não, meu. Não faz isso. Ela vai se arrepender, velho. Não, você é louco, filho. Olha isso. Você não tá batendo bem na cabeça. Eu não vou tirar da mão. E pior que eu não tenho como... Que eu sei lá. É louco. Ai. Olha, esse motor. Olha. Esse motor. dois, cara. Coloca os personagens tão feios assim, mano. E aí. Seu sapadinho. Nossa, mano. Que da hora. Opa, opa, opa. Opa, opa. Seu churrasco para a memória. Opa, opa. Opa, opa. Seu churrasco para a memória. Você sabe o que? Eu sempre tenho a sua parte. Mas se você trazer ela aqui... Eu só tenho que matar ela. Vou tirar a print. Não, não posso tirar a print. Tá chegando? Mano, esse cara tá tão empolgado com essa mina Que eu nem chamei o helicóptero e o convívio sozinho. Pra você ter ideia. Rapaz. Vamos lá, vamos lá. Tô falando? Todo mundo quer ver ela. Fala, tá chegando. Nossa, você viu? Ficou um bão no nível PG. Vamos lá, Captain. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Fecha essa porta, fecha essa porta, fecha essa porta, fecha essa porta. Vámonos Uau Olha, é um inferta aí, mano. Nossa. Nossa, nossa. Ah, fugiu. A gente não perdeu. 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 A gente precisa falar. A base, tudo mais pode esperar. Não perdão. Qualquer barranca, gente, está entsperso. Ok. 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 Chegou Nossa, velho, ferrou O meu amicottero não usa Olha 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 Quase Olha Olha vai é O que é o Nick? Pega a minha espécie Ui, eu tô ali um! Vou mostrar para ele como é que se faz, quiete. Liga para uma bala, mas você está com outro saco ali. E aí, olha isso! O que é que se faz? O que é que se faz? Não tem sentido. É muito legal! Olha aí, olha aí, mano. Meu Deus, isso é foda. Eu acho que ele vai lá, por isso?